Falar agora de violência, um tiroteio assustou quem passava pela ponte Rio-Niterói ontem à noite. Foi um confronto entre policiais e bandidos, duas pessoas morreram e uma ficou ferida. O tiroteio foi perto da Praça do Pedágio da ponte Rio-Niterói, uma das principais vias do Estado. Tudo aconteceu por volta de nove e meia da noite, durante uma blitz que as polícias civil e rodoviária federal faziam contra o tráfico de drogas. Havia uma informação de que haveria um veículo que iria passar com drogas, com foragir da justiça, com arma, cidadão de alta periculosidade, o que acabou se confirmando no momento da abordagem. A polícia rodoviária federal disse que durante a blitz, um carro foi abordado, mas não obedeceu a ordem para parar e tiros partiram de dentro do veículo. Os policiais reagiram e ainda quase foram atropelados pelos suspeitos, que acabaram parando um pouco depois. Durante a troca de tiros, todas as cabines do pedágio ficaram fechadas. Nesse momento, a polícia rodoviária federal metralhou bandidos no pedágio da ponte Rio-Niterói. Dois suspeitos foram baleados e morreram na hora. Um homem que ainda não foi identificado e Suelen Gomes dos Santos, de 20 anos. Marlon Esteves de Oliveira, de 24 anos, também estava no carro que furou a blitz e era o foragido da justiça que os policiais procuravam. Ele ficou ferido e está internado em Niterói. Marlon é apontado como um dos gerentes do tráfico de drogas de uma favela de Niterói. Há um mandado de prisão em aberto contra ele por homicídio. No carro, foram apreendidos dois revólveres e seis quilos de cocaína. A polícia acredita que os suspeitos buscaram a droga numa comunidade da zona oeste do Rio e levaram para abastecer bocas de fumo em Niterói.